galera beleza machine plays aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez galera estamos aí no bng drive multiplayer vamos fazer um racha galera um racha que vai ser o seguinte vamos vamos começar aqui tá aí o tofinho aí já escreve no canal dele quero tá brava com esse carro velho aí vamos fazer o racha conta jacaré pagar o jacaré não sei o que sei quem rampa vai até rampar lá na ponte que ela é quebrada no meio o que mais longe vai vencer belê então vambora né ela tá pronto com essa carroça velha aí como é que tá a situação eu tô poucas com meu táxi aqui eu já tá em ponto de bala mano vai lá então ó tô vendo isso aí ó mas esse pneu tá bem tá murcho tá murcho beleza é bom será que que faz alguma diferença ficar muito murcho ou muito cheio eu não sei talvez ele pode estourar não é vou fazer esse teste vou fazer esse teste e aí vai contar conta aí conta aí vamos lá então 5 3 2 2 75 4 1 e já aí eu freiei aqui beleza calma galera calma esse carro aqui tá muito descontrolado podia recapotar aí né olha eu não duvido não porque tá difícil agora que isso embora embora eu não consigo ficar na pista beleza cara nossa calma eu rodei ali e bati naqueles cabos que seguram a ponte é na hora que tem que ter a subida não tem aquela elevaçãozinha sim que tu rampa um pouquinho eu perdi o controle ali também rapidão rapidão vamos fazer um ajuste aqui deixa eu ver se colocando mais prevê se consegue fazer algum ajuste aí também deixa eu ver deve ter alguma coisa eu vou aumentar todinha a pressão do pneu vamos ver se vai ficar mais fácil de controlar vamos ver se vai ficar mais fácil de controlar peraí eu vou baixar um pouquinho a peça eu vou achar um pouquinho a peça aqui do vamos ver vamos ver agora tá bem cheio o pneu vamos lá olha aí eu não sei se vai dar muita diferença eu esvaziei um pouco para ver se isso para mim faz diferença não sei vamos lá então você e jacaré para agora ó eita não saiu melhor agora travou aqui do nada ou só para mim tu teleportou lá para trás tinha saído na frente aqui ó calma não tô conseguindo deixar o carro reto mano não tá difícil mesmo o carro começa é que esse asfalto aqui ele não é um asfalto rente não é um asfalto rente não não nossa tu rampou ai eu derrapei mas fui puro eu derrapei ali quer tentar a última ou quer mudar de carro vamos mudar de carro não quer vamos mudar de carro melhor não vai real para você velho tu vai capotar né não eu peguei uma ferrari e ferrari a gente já conhece né poucas a gente pode quebrar aí né não não estabilidade total 321 e jacaré da Holanda não sei quem a beleza o cara queimou largada o que mas não não esperou nem eu terminar de falar jacaré da Holanda velho não sei quem falei Ah pode capotar aí também o carro tá derrapando já é tu podia quebrar aí né você tem que entender que isso aqui é turbo e olha eu tô chegando hein e o carro não corre não tem final tô chegando hein olha lá carro não tem não é possível ah não que que tu fez porta 240 aqui tá 230 fui pelo menos desliguei também também tem que deixar para ver sozinho nem nem pode controlar não desliguei deixar sozinho é deixar sozinho meu carro bateu no teu ali sozinho mas tu ficou na frente ainda de novo mas deixa eu vamos dar uma tunada vamos dar o que tu acha vamos dar uma tunada ué vamos tunar porque eu não sei lá o que que deu com os carros achei pouco achei pouco 240 só numa ferrari não né mano aí não né galera ó temos aqui qual motor que tu tem aí aqui eu tenho 3.9 v8 6.9 v8 tá isso que tava esse aí o original ainda é o melhor do jeito que eu fui tu vai correr mais do que eu ainda vamos lá vamos lá vamos lá é quad exhaust racing take beleza é possível isso é acho que é só isso que dá para colocar radiador de high performance deixa eu ver aqui olha o cooler acho que falando em radiador foi o tanque e tal é radiador é aqui é o que dá para fazer eu fiz mano vamos lá vou diminuir um pouco o tanto de gasolina aumentar a rotação é eu acho que agora a coisa vai tá tá séria aqui agora tá embaçada aí agora eu acho que vai tá tá embaçado vai tá ruim mesmo vamos lá beleza mano lá vem galera vamos lá então espera falar jacaré jacaré paguá em mano 1 2 3 e jacaré paguá vambora que isso esqueci eita nossa pra mim tu travou e tu foi lá pra frente beleza o motor ficou laranja já é aqui também e olha é não fez diferença nenhuma nenhuma também tô a mesma velocidade praticamente praticamente é não sei não o que que tem isso aí tô a 250 um pouquinho mais rápido só é eu tô embalando um pouco aqui mas não alcança tu não tem que dizer isso tá estourou o motor nossa eu rampei por cima aí ó que isso eu soltei hein eu soltei ah acertei o carro dele galera tu vai ficar na frente ainda ó ah não ó não tô controlando o carro galera nem eu rampou ali deixa sozinho ah tu ficou na frente ainda nossa e olha que eu tava mais rápido eu rampei por cima do teu carro vai mudar de carro quer tentar mais uma muda de carro vamos lá Eu tô de BMW M3 É, eu peguei uma carroça Beleza, mano Se é uma carroça aí, eu tô ligado, né? Beleza Conta aí agora, tu que eu já contei duas vezes É, um, dois, três e não sei quem Vambora Ah, tu caiu mais rápido É nada, mano Se isso aqui Se isso aqui rampar, vai ser muito, hein, Eduardo Tá estoque, tá estoque É, tá tudo estoque Não, ele vai rampar 190, 200 Nossa, vai rampar Olha lá, 240 Olha a M3, mano É, 230 agora 270 Ah, não Bateu Nossa, eu vi umas peças voando ali Vamos ver Beleza Ah, essa o cara ganhou Tenta entender O meu carro caiu certinho Mas ele vai bater no negócio ali Ah, mas essa tu ganhou a primeira, velho Vamos lá, então Vamos lá, vamos lá o carro aí Ah, galera Vamos ver Vamos fazer um ajuste nervoso aí Vamos fazer um ajuste Vamos fazer os ajustes Os ajustes É, não sei Espera aí, vamos ver aqui Ahn Radiador de M3 Eu vou colocar de corrida É, não sei de quem Tem muita coisa pra mexer na BMW M3, hein, mano Olha só Pô, aqui tem muita coisa também Pô, mano, ela é 4.0 V8, velho Vou colocar 4.4 Beleza Nossa, cara Isso aqui vai explodir o motor, hein, mano Meu amigo Vamos ver Porque eu acho que agora a coisa vai ficar Acho que esse carro vai andar bem agora Pera aí Deixa eu ver o que tem na transmissão aqui Meu amigo Eu vou explodir o motor É, tem coisa aqui que eu não entendo Da transmissão Isso não mudava Não sei o que que é Ah, vou tentar assim mesmo, cara Vamos lá Meu amigo Vai lá Olha, que eu acho que o bicho tá bravo aqui Ligando o motor Vai Vai 1, 2, 3, 5, 10 Jacaré Não sei quem Ué Nossa Parece que tá mais devagar O que que é isso O carro tá patinando de quarta marcha Olha lá Tá indo Nossa, engatou a quinta ali E agora tá mais rápido Ah, ela tem mais final É o que tá acontecendo aqui Quebra aí Não Ah, eu rampei errado Olha, olha, olha Olha, olha, olha Sozinho o carro, velho Eu rampei errado Que isso Nossa, eu rampei muito errado Galera Foi longe Eu rampei muito errado ali Olha lá A última Só Mesmo carro Mesmo carro Deixa eu só fazer um teste aqui Eu tinha colocado 4x4 Eu vou colocar Eu queria entender o que é aquele flywheel Na transmissão Ah, depois eu te explico, mano De cabeça assim Flywheel, ultralight, flywheel Puta isso pra ver se faz alguma diferença nessa carroça, velho Vai Espera aí Espera aí Deixa eu acarar esse aqui Ah, beleza Tá na tração traseira agora, hein Que isso, mano Que isso Tu teleportou lá pra frente É, tá acontecendo isso Olha Passou de novo Ah, o carro ficou incontrolável Dozentos e oitenta Nossa O carro tá patinando de quarta marcha Trezentos e doze Deixa eu desligar o motor Vamos Ah, não Ah, foi o rodopiano Eu capotei Aqui Opa Ah, mas tu vai ficar Tu vai mais longe Eu tô capotado, velho É, tu foi bem mais longe Olha lá É Foi mais longe Pra mim deu ruim esse carro Eu vim com ele na quarta Quinta marcha O bicho jogando de lata Nossa Ele tava patinando demais Mas ele ia Ah, mas não anda mais o meu também Beleza Ah, meu ficou lá pra trás Aí depois dessa daí Eu tava dormindo Mas eu vou acordar, beleza Falou, mano Eu vou comer Falou Beleza Tchau 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 Tchau